O Davi tem dois aninhos e foi parar no hospital depois de engolir uma bateria em formato de moeda. O objeto foi retirado, mas o menino precisou ser internado e ficou dois dias numa UTI. Ainda abalada, a mãe preferiu não gravar entrevista, mas já respira mais aliviada com a melhora do filho. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, os acidentes são a principal causa de morte entre crianças de 1 a 14 anos de idade. Eles podem acontecer dentro de casa e muitas vezes envolvem os próprios brinquedos. Ainda segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, 90% desses casos poderiam ser evitados com cuidados simples de prevenção. Brinquedos pequenos, para crianças pequenas não dá certo, porque geralmente elas dêem glúten mesmo. Brinquedo de irmão, mais velho, a gente tem que tomar cuidado também porque as peças são pequenas. E aqueles brinquedos que não tem inspeção do inmetro, que vem a bateria de relógio, por exemplo, que é facilmente deglutida, vem de uma forma não segura e a criança consegue soltar. Então a gente tem que prestar atenção, não adianta comprar só o mais barato, né? A gente tem que ver o que está adequado e o que não está adequado para essas crianças. Ela diz que as baterias redondas estão entre os objetos mais comuns e também perigosos de serem engolidos. Além do risco de asfixia, as baterias também podem causar lesões graves na mucosa do aparelho digestivo. Geralmente ela não passa para o estômago, ela fica no esôfago quando a criança é pequena e ela faz uma queimadura em poucas horas depois da ingestão. E essa queimadura que nos preocupa, que pode fazer uma perfuração de esôfago, pode levar a criança à morte. Por isso a importância de respeitar a indicação de faixa etária dos brinquedos. Quanto menor a criança, maior é o cuidado com peças de objetos pequenos que podem ser facilmente engolidos. Quem vai presentear diz que está atento para que o dia das crianças seja marcado apenas por alegria e diversão. A gente sempre olha a questão de metro, essas coisas, e a faixa etária, né? Que é certa para ela não estar engolindo essas peças, principalmente quando era menorzinha. Agora já é maior, então mais há a preocupação, com certeza. O dia das crianças é para ser com diversão, então? Com diversão, sem susto.